Seguindo na trilha pro desencanto da ilusão A brisa é de pirgão, é um tormento abstrato Cada linha escrita é uma forma de impacto Pra tentar abrir a mente desse povo blato Mas questionamento pra eles é desacato O Delta 11 tá em casa, deitadão no sofá Sem maldade mano, lá o pitch abaixar Só pra eles me escutarem que eu faço sol Por isso eu vou falando pra você que mano eu sou um MC bom Sem maldade mano, eu vou além A camisa é Tupac, Tupac Man Tá vendo? Aí você não entende Por isso eu vou explicando, cê tá vindo que fazendo Que a chapa é quente, porque esse é o AJS É o temidinho das batalhas Mas cê sabe que você apanha Porque esse é o Free, tem mais bigode do que falha Sua cidade não é Pac-Man, cê vai pra degola Levado a terrorista de quebrado e cê comendo bola Amigo, desculpa pra falar Cê tava lá deitado no sofá e eu estou freno pra trabalhar Diferença de um favelado Fazer a anotadia do mundo interligado Cê disse de ataque ruim, né? Não é meu chegado Meu ataque não é ruim, meu ataque é esforçado É isso que vem pra mim, é de a diferença É desse jeito pra fazer esse chifra de defensa Independente de advocacia e jurisprudência Você bater no continência ou só na suplência Faz barulho pra quem é coitinha assim, mas o Guinho A gente faz barulho pra você Faz barulho pra você Tá bom que eu passei pessoal Normal, já passei isso daqui três vezes Mas o meu ganhei Não é temidinho das batalhas Esse é o conceito Diferença de ser temido é medo Aqui eu só tenho respeito É diferente, cê tá ligado Eu faço rima louco Cê sabe né meu chegado É desse jeito mano No final das contas eu faço rima E outros na menor Lá na quebrada Nos becos que abaixa É porque outro tá tomando ataque Soviético de quebrada E os policiais ao ataque Soviético e caixa baixa Independente tio Só que isso aqui é a ressonância A revolução desse Brasil Isso daqui nunca se partiu Outra mãe se chora tio É o tatio que outra mãe chora É o Brasil, mas cê sabe que eu não me estresso É o país, cê conhece É desordem e regresso Tá vendo, sem maldade a trajetória Deitado no sofá dia de luta Aquele era o meu de glória Tá vendo, cê sabe que é o espírito Fazer um papo no mar e chapaqueno Porque esse é o JS Entende no bagulho Mano que o Giggs vem já não me estresse Eu esqueci, eu tá a resposta Caralho, minha cabeça tá uma bota Calma E eu vou te esclarecer no terceiro, cê maldito Terceiro, terceiro, terceiro Dá pra compreender, ché Aê, só pra primal Quarta-feira que vem, família Tem lançamento de um som meu que eu fiz e escrevi nesse vídeo Ah, tem que ir pra mim, mano Olha que é, mano Esse vai estralar, parça Dá o papo, aí, dá o papo Ritmo de morte Aquele era seu dia de glória Né, amigo, nessa aqui eu priorizo Eu fiz o interno na terra, cê sabe o inferno Aqui dia de glória, minha mãe dá sorriso Independente dessa situação, mano Essa aqui eu vou além Só que isso aqui não é gigante De filho de sete, aqui pra ser mal dos além Sem maldade, por isso que eu falo que eu trouxe tranquilão Só que eu não vejo a glória da minha mãe O que eu vejo ela é só limpa no chão, tá vendo? Aí que você não entende Sem maldade eu vou desenvolvendo Porque você vem de família rica Cê não sabe um terço do meu sofrimento Só que é família rica em saúde Na verdade, isso aqui não é brincadeira É porque isso daqui não é ordem regresso Aqui é décima sétima estrela Independente da situação É que essa cia sensatez Falei de décima sete, meu cê vinha vigésima vinte e seis Pode ser rico de saúde Mas cê sabe que a sua rima agora não tem luz Eu também queria tá rico de saúde Mas vi meu pai morrendo na fila do SUS Tá vendo? Como que eu faço nada então você não entende? Sem maldade que eu não me acanho Eu ia até puxar uma gastação Não vou Tá perdendo, então toma baia Suavidade, mano Cê tá estranho É que cê não escutou o barulho da Glock A JSI, mano, é proibidão Cê não entendeu Eu sou pior que o livro de Ernoque, amigo Independente da situação Isso aqui é todo dia Só que na fila do SUS Morreu meu primo de dez vezes Com uma pneumonia Peneumonia Peneumonia Sem maldade então não engrunha Porque pode ir na fila do SUS Cê viu o menor morrendo de chikungunha Mas calma O que eu já falo Sem maldade então pode pá Os cara faz bicho em laboratório Depois ele solta pro ar pra matar Pular Caralho, porra, essa foi de verdade É, local tá onde? É, local tá onde? É, local tá em casa E aí, faz barulho pra quem curtiu assim Mas a J é É, Beto táителя A família, querедa o pai que curiu assim Mas o geek A família tem uma Jana Esse é sinto Eu já falo